É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra por letra escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometi pra senhora Um galo e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, é minha mãe sim, meus irmãos felizes É minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te contar a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do sério e seria só tempo perdido Em que letras, um litro e escrevi sem caneta que o dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora, um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha mãezinha, meus irmãos felizes É minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você infeliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você infeliz Minha felicidade é ver você infeliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo